Se o Zuzman estiver vivo, está do outro lado daquela ponte. Só temos que tomar ela primeiro. Certo, lá está ela, a última ponte que cruza o Reno. Se conseguirmos fazer o comboio atravessar, estaremos dentro. Vamos arrebentar. Olha, tudo ou nada. Tudo levou a isso. Aguente em cima! Certo! Comigo, vamos! Temos que proteger a entrada da ponte. Seu sargento, vamos. Ei, não me faça me arrepender de te dar uma segunda chance. Sabe que não vou. Vamos! Vai. Não vai. Vai. Vai! Vai! Vai na bola da ponte! Vão! Vão! Cheguei à ponte! Vem dentro de mão, para o seu centro! Nascido! Ponte! Ponte a ponte! Vão! Avante! Vamos! 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 MG 42, janela de primeiro e segundo andar! Onde esta é o medo now? Esminер a f collegar a fredhirra! Vamos! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lançando granada!! Fogo neles! Daniels, Aiello, tome os andares superiores.